Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, adoradores do Tarô, Maria Navalha, Maria Rosa, gratidão por todos vocês estarem aqui comigo. Muito prazer, meu nome é Regiane, sejam todos bem-vindos aqui no nosso cantinho de Axé, no nosso cantinho da espiritualidade. Gratidão, 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 eita, 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 como é que vocês estão, meus amores? Me contem aí, final de semana não consegui trazer vídeos pra vocês, minha internet está com uma porcaria, minha luz aqui em casa piscando direto, não sei o que tá acontecendo, e a gente sabe que quando fica piscando, né, internet cai toda hora, né, meus amores? Tem aqui, a luz aqui tá piscando direto, mas isso tá piscando desde sexta-feira, não é por causa do vento que teve, não, tá? Desde sexta-feira, já faz uma semana mais ou menos que eu tô com esse problema de luz e a luz piscando, né? E agora parece que tá piorando. Mas vamos lá, meus amores, gratidão, gratidão, gratidão. Vamos falar sobre o final de semana aqui do casalzinho, vamos lá? Eita, 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 já escolho os montinhos de vocês. Primeira bola vermelha, primeiro montinho da cigana da sorte, e a bola amarela da sabedoria cósmica. Escolho os montinhos de vocês aqui. Lembrando que vocês podem assistir os dois montinhos, que pode ter recado pra vocês aqui nos dois montinhos, ou pode ser um complemento do outro, tá? É uma tiragem atemporal, intuitiva e coletiva, possa não ressoar com você neste momento, que não ressoar, solta pro universo. Caso você queira uma consulta somente com a sua energia, tá? É só me chamar pelo WhatsApp que eu deixo aí no título do vídeo, tá? E é só vocês me chamarem pra marcar a consulta, tá? Tá aberta a agenda, tá bom, meus amores? Como está aberta a agenda de trabalho também, tá? Caso vocês queiram conhecer meu trabalho, vai na descrição dos vídeos, que lá tá o meu Instagram e o meu TikTok, me sigam por lá, tá? Que eu coloco bastante coisa lá no Instagram pra vocês, tá? Tem bastante conteúdo lá, tá bom, meus amores? Gratidão, 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 axé! Vamos lá? Escolher os montinhos de vocês. Vamos começar aqui pela cigana da sorte, da bola vermelha. Vamos lá? Gratidão, gratidão, axé! Salve, salve, salve! Peço licença agora o anjo da guarda de todos os meus consumentes inscritos e não inscritos. Peço licença também as minhas meninas, Maria Naval e Maria Rosa, todas as entidades que estiverem aqui, toda a Egrégora Cigana. Traga o casalzinho aqui pra mesa, fale o nome do Seracê de Cruz de vocês, fale o nome do rival ou da rival e vamos saber o que que tá acontecendo esse final de semana. Vamos ver o que aconteceu, né? Esse final de semana agora. Vamos lá? Gratidão, gratidão, axé! Eita! Tem alguém que entrou aqui, tá? Esse final de semana aqui pra desequilibrar o casal ali, viu? Teve briga. Não vou falar pra vocês que não teve briga. Teve briga, mas eu não vejo separação ainda aqui desse casal, tá? É um casal que tá junto, tá? Esse final de semana teve junto. Mas teve alguma coisa durante esse final de semana que desequilibrou o canal... Desequilibrou o canal? Desequilibrou esse casal aqui pra uma briga, pra uma discussão. Alguém realmente aqui, esse final de semana, falou assim, eu vou embora porque eu não aguento mais, tá? E espiritualidade aqui, só olhando, gente. Olha aqui, ó. A raposa e as nuvens, tá? Alguém entrou aqui pra discutir, desequilibrar esse canal. Conseguiu fazer com que esse casal... Que esse canal, ó. Que esse casal aqui discutisse e brigasse esse final de semana. Mas como eu vejo pra vocês, eu não vejo aqui a pessoa indo embora ainda. Só pensou, ó. O cavaleiro só pensou. Mas espiritualidade vai acatar. Por quê? Ó, não aguenta mais. Alguém nesse final de semana aqui brigou, tá? Mas não tá aguentando mais ficar aqui. Vamos pegar uma runa? Ó, espiritualidade. Olha aí. Tá vendo? A estrela. Porque eu não aguento mais, porque eu quero ir embora. Eu não tô aguentando mais essa carga. Alguém não tá aguentando mais aqui. Mas também não quer sair disso tudo, né? Vamos pegar aqui a energia do ser a ser de cruz de vocês. Fale o nome dele, fale o nome dela e traga essa pessoa aqui pra mesa. E vamos trabalhar a lei da atração. Gratidão. Axé. Vamos pegar um arcano maior. Energia do ser a ser de cruz de vocês aqui. Energia da ratazana piolenta e do Zé Bostinha. Me traga a energia do rival e da rival aqui. Fale o nome dele, fale o nome dela. Traga a energia aqui pra mesa. E vamos ver o que tá acontecendo lá. Vamos ver a energia da ratazana piolenta e do Zé Bostinha. Gratidão. Axé. Agora nós vamos pegar a energia do casal. Traga o casal aqui pra mesa. Pense neles lá. Traga a energia aqui pra mesa. Traga a energia do casal. Gratidão. Axé. 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 Vamos lá, meus amores. Energia do ser a ser de cruz de vocês. Vamos ver quem é que tá querendo cair fora daqui. A não materialidade. Olha. A briga. A não materialidade. Não está feliz. O sofrimento. O sofrimento. E o bobo. Querendo se julgar. Que eu vejo que quem não está aguentando mais aqui essa situação é o ser a ser de cruz de vocês. Ó. O diabo. Preso a uma situação que ele nem sabe o porquê. Porque as coisas não estão bem lá. Tá? Vamos ver a energia agora da ratazana piolenta e do Zé Bostinha. O estresse. Falei que deu briga esse final de semana. A paciência. E a orientação. Espiritualidade. E a estrela. Uma esperança que as coisas deem certo. Mas olha. Só por esse final de semana aqui. Que entrou uma raposa ali. Tá? Uma traição. Pode ser. Porque deu briga aqui. Tá? O ser a ser de cruz de vocês está querendo ir embora. Pode ser porque a ratazana piolenta do Zé Bostinha aqui deve ser muito ciumento. Deve pegar muito no pé dele e no pé dela. Sim. Por isso que saiu briga aqui. Agora vamos ver a energia do casal. Ó. Deixando as coisas acontecerem. Eu falei que não estão separados ainda. Tá? Ó. Deixando as coisas acontecerem. A existência. Olha a espiritualidade aqui. E a transformação. Alguém pedindo ajuda da espiritualidade pra transformar essa energia aqui. Mas eu tô vendo que não tá conseguindo. Tá? E o carro. Alguém quer tomar as rédeas da vida. Alguém tá querendo ir embora. Aqui teve briga. E alguém tá pensando em cair fora. Não caiu fora ainda. Tá? Mas aqui alguém pensando em cair fora. E quem é esse? O ser ou a ser de cruz de vocês. Eita, menina. Vamos lá, meus amores? Vamos ver o que a cigana da sorte fala agora pra gente. Gratidão a Cher. Saber o que aconteceu lá. Né? Ó. As nuvens. Teve briga esse final de semana. As nuvens. Falei, né? O livro. Alguém descobriu alguma coisa. Os pássaros. Alguém descobriu alguém conversando com alguém aqui. O ser de cruz pode ter mandado alguma mensagem pra vocês. E a ratazana piolenta e o Zé Bostinha descobriu. Pode ter mandado pra alguém. Pra uma outra pessoa. Pra um contatinho. E a ratazana piolenta viu. E o Zé Bostinha viu. E saiu mó encrenca por causa disso. Ó. O cavaleiro. Alguém pensando em ir embora mesmo. Ó. A cruz. O cão. A montanha. Eita, lelê. A árvore. E a casa. Um desequilíbrio só lá. Meus amores. Quando me traz a montanha. Aqui pode ter saído. Quebra pau. Briga. Agressão física. Agressão psicológica. Por quê? Porque a montanha me traz problemas com polícia. Aqui pode ter vindo até polícia. Alguém chamou polícia. Ó. Tá? Porque o negócio aqui deve ter feio. A ratazana piolenta e o Zé Bostinha. No auge dos ciúmes. Deve ter voado pra cima do ser acete cruz de vocês. Né? Mas as coisas continuam lá. Ainda. Alguém querendo ir embora. Alguém pensando em colocar as coisas na justiça. Em segredo. Tá? Por quê? Porque teve uma traição esse final de semana. E aconteceu essa briga. E alguém pedindo aqui pra espiritualidade uma orientação. Né? Porque não aguenta mais ficar assim, desse jeito. Tá? Então esse final de semana aqui ficou em pé de guerra esse montinho. Tá, meus amores? Vamos lá? Nome sobre nome. O apelido do ser acete cruz de vocês. E de rival. Aqui é 11 letras. Aqui é o casalzinho. Vamos lá? Se precisar eu pego mais. Letra M Letra I Letra Z Letra Q Letra S Letra W Letra V P A A Nossa, deu certinho. Y E L Eita, Lê Lê Beijo, meus amores. Gratidão. Amo vocês. Axé Eita, 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 hein? Depois vocês me contem aí, se vocês souberam de alguma coisa, se vocês estão sabendo de alguma coisa. Deixem aí nos comentários, que eu também quero saber, tá, meus amores? Caso você queira uma consulta somente com a sua energia, é só me chamar pelo WhatsApp, tá? A agenda está aberta. Gratidão, gratidão, gratidão. Axé Vamos pro segundo montinho agora, com a sabedoria cósmica, com o baralho das bruxinhas. Gratidão, gratidão, Axé Fazer tudo com uma mão é difícil, né, meus amores? Mas, vai fazer o quê, né? Gratidão, vamos limpar as energias aqui. Axé Salve, salve, salve. Vamos lá? Gratidão, gratidão, gratidão. Trago o Seracê de Cruz de vocês aqui pra mesa. Traga a Ratazana Pioneta e o Zé Bostinha também. E vamos saber como é que foi o final de semana desse casal. Gratidão, 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 Axé Olha, aqui foi... Como eu posso dizer pra vocês? Deu briga. Mais uma briga que passa batido. Sabe? Aquela briga que os dois... Briga, mas se entendem em outro lugar. Vocês estão entendendo? É como se aqui fosse uma guerra de braço. Quem ganharia mais? Quem briga mais? Quem fala mais palavrão? Quem abusa mais? Sabe? Por quê? Porque eu vejo um casal aqui, ó. Um urso. Um casal falso. Né? Um casal pode ser um casal de narcisista. Que pode sim. Por quê? Porque tem muita briga entre eles, ó. Mas não se largam. Eu acho que deu isso essa semana também, né? No dia da Ratazana Pioneta e do Zé Bostinha. Um casal que não se largam. Muitas coisas escondidas pelo caminho. Eles escondem muitas coisas um do outro. Mas, ó. Estão sempre caminhando. E caminham juntos aqui. Tá? Podem ter brigado. Podem ter se espatifado. Pode ter ido embora. Mas no dia seguinte voltou. Tá? A briga aqui é assim. Vamos lá? Aqui é uma guerra de braço. Vamos saber? Ó. Voltaram. Ó o caminho. Eles não... Ó. O caminho deles, ó. As flechas. Não se largam. Né? Não se largam. Gratidão, gratidão. Axé. Vamos lá? Energia do ser a ser de cruz de vocês. Traga ele aqui pra mesa. Vamos trabalhar a lei da atração. Traga ele ou ela. Energia... Não, deixa eu tirar uma... Um arcano maior aqui. Ainda continua a energia do ser a ser de cruz de vocês, tá? Pronto. Traga a ratazana, a violenta e o Zé Bostinha aqui pra mesa. E vamos trabalhar a energia deles. Fala o nome dele, fala o nome dela. Se você não sabe quem é, só pensa que o ser de cruz está com alguém, tá? Gratidão. Axé. Energia do casal. Vamos lá? Gratidão. Energia do casal. Aqui foi brigas assim, como eu posso falar pra vocês, de quem briga de quebra de braço, sabe? Quem fala mais alto, quem ganha, sabe? Assim. É... Aqui briga de rivalidade entre os dois, tá, meus amores? Porque os dois aqui são iguais, tá? Muito vício aqui esse final de semana também, tá? Tá me trazendo vício aqui. Tá? Vício? Droga, bebida, sexo, tá? Aqui tá me trazendo isso daqui, pode ser por isso que eles têm um brigado. Vamos lá? Ó. A harmonia, a luta e deixando ir. Deixando as coisas acontecerem, porque são iguais, né? E ó, a imperatriz. Aí, a imperatriz, imperador, ó lá, tá? Só que pela luta que eu vejo aqui, a briga entre eles é um casal que não tem harmonia aqui, tá? Nem o ser a ser de cruz de vocês tem harmonia. Você fala de amor, você fala de paixão, mas é um quebra-pau aqui, tá? Vamos ver a ratazana violenta e o Zé Bostinha. Nós somos o mundo... Olha como... São até parecidos, né? A preguiça, olha... E o florescimento. Dá uma olhada nisso? Ó, e o enforcado. Por isso que eles se dão bem, porque ela fica quieta, ela aceita a ratazana violenta. Por que aceita? Porque ela é igual a ele, quebra de braço. Porque a hora que ele abaixar a crista aqui, ela cai em cima. Sabe? E isso daqui dá muita briga entre casal. Vamos lá? Ó, a abundância. Tem dinheiro no meio, tá? A comparação. Lembra que eu falei? A briga. A totalidade. Tem traição entre eles. E o inofante. Eles se dão bem. Farinha do mesmo saco. Tá? Gratidão, gratidão. Axé. Eita, 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 né? Aqui, se eles estão separados, meus amores, tem uma volta aqui, tá? Porque eles são iguaizinhos, tá? Gratidão, Axé. Vamos lá. O jardim. Os dois são casal doentes, né? A âncora. O anel. Olha. Ó o casal doente aqui, ó. Muito. Eles brigam muito por dinheiro, tá? A cruz. A raposa. O cão. Pegou dois. O navio. A lua. E o urso. Olha aqui a confirmação. Do casal igualzinho. Olha. Um sofrimento é esse casal. Eles não são felizes. Muita briga. Tá? Ó. Sofrimento e anel. Tá? Eles podem brigar, mas eles voltam sempre pra um caminho do outro. Mas sempre tem a traição no meio deles. Tá? Uma traição. Escondem muitas coisas um do outro. Tá? Mas sempre tem uma guerra e uma briga por causa de dinheiro aqui. Tá? Por quê? Porque são iguais. Esse final de semana eles podem ter brigado. Podem ter falado em separação. Mas não tem separação aqui. Porque eu vejo que se separar, eles voltam. Tá? Gratidão, gratidão, Axé. Se esse ser de cruz foi embora. Esse final de semana. Foi atrás de vocês. Se prepare. Porque essa semana ele vai procurar a Ratazana Piolenta e o Zé Postinha. Tá? Fique esperto. Ou fique esperta. Tá? Vamos lá. Nome e sobrenome. O apelido do ser a ser de cruz de vocês. E rival. Letra M. Nossa. Saiu a mesma letra que no primeiro montinho, né? Pode ser complemento, tá? Letra M, letra F, letra D, letra W, letra X, letra R, letra J, letra H, letra L. Letra O e letra S. Beijo, meus amores. Gratidão. Amo vocês. Se você chegou aqui agora, aproveita. Se inscreva no canal. Aperta o sininho de notificação. Espera só um minutinho. Aperta o sininho de notificação. E deixa um joinha aí pra gente, pro crescimento do nosso canal, agradecimento a nossa espiritualidade. Pros novos que estão chegando, assim que você se inscrever, você aperta o sininho do lado, tá? Que é pro YouTube entender que quando tiver subindo vídeo aqui no canal, te avisar. Aqueles que não estão sendo avisados, entre depois das três horas aqui no canal, que sempre tem vídeos pra vocês. Agenda aberta pra trabalhos e perguntas, tá? Uma leitura particular pra vocês. A agenda também está aberta. Compartilha esse vídeo com outras pessoas, pra conhecer o canal, saber que a espiritualidade fala. E se vocês quiserem conhecer meus trabalhos, vão na descrição do vídeo e me sigam lá pelo Instagram e o TikTok, tá? Beijo, meus amores. Axé, fiquem com Deus. Gratidão.